Um homem de 38 anos na Ilha do Fogo, indiciado da prática de um crime de agressão sexual com penetração agravada e continuada, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. No âmbito da investigação de quatro autos de instrução registrados na Procuradoria da República da Comarca dos Mastairos, o Ministério Público ordenou ainda a detenção de outros três indivíduos com idade compreendida entre os 40 e 60 anos por fatos suscetíveis de integrarem a prática de vários crimes sexuais e colocação de pessoas em estado de não se poder proteger. Dois homens de 58 e 60 anos, indiciados da prática do crime de agressão sexual com penetração agravada e continuada por omissão e comissão e o crime de colocação de pessoas em estado de não se poder proteger, foram aplicadas como medidas de equação a proibição de contratar por qualquer meio ou forma com a vítima menor de idade, apresentação semanal às autoridades e proibição de sair da Ilha do Fogo. Ao homem de 40 anos, indiciado da prática de um crime de abuso sexual de crianças agravada e continuada, foi aplicada as medidas de proibição de contato por qualquer meio ou forma com a vítima, apresentação semanal às autoridades e proibição de sair da Ilha do Fogo.